Então é agora que o bicho começa a pegar de verdade nessa série, né? Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar do episódio 6 da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Então se você não tá em dia com a série, cuidado, porque vão ter spoilers aqui. E só lembrando, pra quem ainda não sabe também, toda semana tá tendo vídeo aqui no canal pra gente conversar sobre o episódio novo da série. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho, que assim você recebe notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então eu vou começar falando de Adar e Galadriel, porque eu tô gostando muito dessa trocação dos dois, o joguinho que os dois estão fazendo um com o outro, né? Não dá pra falar que tem só um tentando manipular, não. Os dois estão querendo o que é melhor pra si e pro seu objetivo final. Então eles estão ali tentando manipular o oposto, o inimigo, que agora é amigo e não é mais. Mas uma frase que eu gostei muito foi quando o Adar falou que o Sauron vê quem você é e o que você quer ser. E eu acho que isso fala muito sobre a Galadriel na primeira temporada, né? Porque ele viu dentro dela quem ela é, o que ela queria, né? Os objetivos dela. E assim ele conseguiu manipular ela. Tem até gente que até hoje fala, tipo, Ai, nada a ver, esse romance dos dois não faz sentido, não tá na história, não sei o quê. Mas eu já falei lá na primeira temporada, inclusive, né? Quando a gente descobre que ele é o Sauron, você pega a Galadriel dos filmes mesmo. Dá pra maioria das pessoas aqui que vão provavelmente saber. Tem aquela cena que a Galadriel fala que ela seria uma grande rainha das sombras e que todos iriam amá-la e temê-la. Isso é ela flertando com as sombras, ela flertando com o lado sombrio. Ela sempre teve isso dentro dela. Inclusive até chegar lá na terceira era. Então isso não muda. Imagina agora, na segunda era, quando ela ainda é mais jovem. Ela tá perdida. Eu sei que muita gente reclama. Ah, mas onde tá o que ela é born? Já era pra ela estar casada, ter filha, né? Cadê a família dela? Eu acho que a série vai trazer isso de uma forma... Ou de outra. Diferente do que a gente espera que aconteça. Mas eu acho que isso já existe, né? Ela é casada, a gente sabe porque ele já foi citado. E eu acho que a filha deles existe também. E ela vai aparecer a qualquer momento. E tem até uma explicação plausível pra isso, né? Mas nesse momento ela tá sozinha. Ela tá, sei lá, desesperançada de que ela vai reencontrar com a família dela. E por isso ela deixou-se encantar pelas mentiras do Sauron. E aí é isso que o Adar fala, né? Ele vê quem você quer ser. A gente sabe que a Galadriel veio pra Terra-média justamente em busca de um lugar pra ela reinar. Pra ser dela. Isso falando Galadriel dos livros. Tolkien escreve isso. Então ela é essa figura ambiciosa que quer ser líder, que quer comandar o mundo. E a gente vê aqui nessa série também a mesma coisa. Quando o Elrond acaba virando o capitão ali do grupinho deles pra ir até Eregion. Ela fica abalada que o Gil-galad falou pra ele comandar o grupo e não ela. Então você vê essa figura que busca poder o tempo todo. Ela tem sede de poder. E o Sauron se aproveita disso. Porque ele também quer figuras poderosas ao lado dele pra chegar no objetivo dele. Então ele se aproveita disso dela e tenta chegar em algum lugar com ela. E quase consegue se ela não descobrisse quem é ele. E a mesma coisa ele fez com o Adar e com os Orcs. Então se a gente for pegar a primeira cena dessa segunda temporada, você consegue ver essa manipulação. O Sauron tava lá prometendo coisas. E aí o Adar e os Orcs viram tipo... Será que é isso mesmo que a gente quer? Que vai valer a pena pra gente? E se viram contra ele, né? E aí de novo a coroa de Morgoth aparecendo ali. Toda vez eu fico tipo... Isso é tão legal! Tão legal! Também teve uma citação aí do roubo da Silmarils. Muito legal. Eu tô amando essas coisinhas assim que eles estão soltando ao longo dessa temporada. Pra quem é fã, pra quem conhece, pra quem leu os livros. Assim, é isso. Não precisa de uma explicação do que foi o roubo da Silmarils. O que foram as Silmarils. Mas quem conhece, conhece. Então ouvir isso você fica tipo... Ai que legal! Eu sei do que eles estão falando. Dá um negocinho assim. E aí nessa trocação do Adar com a Galadriel. Você vê que... É o que eu falei mais cedo, né? Os dois estão tentando se manipular. E fazer o outro apoiar a causa deles, né? O que o Adar quer? Paz pros Orcs. Ele quer que ele e os filhos dele tenham um lugar pra chamar de casa. E que eles fiquem de boinhas, assim, tranquilos. Mas o que a Galadriel quer? Eliminar Sauron. E talvez Mordor. Acabar com os Orcs, talvez. Então... Eles estão tentando fazer uma negociação. Mas sabendo que não pode confiar no suposto aliado, né? E aí fica aquela dúvida. Será que tudo isso é um grande plano do Sauron? E os dois estão caindo nesse plano? Porque Sauron tá lá em Eregion fazendo os anéis. Então será que era tudo parte do plano dele? Levar os Orcs pra lá? Levar os Elfos pra lá? Eu não sei. Esse cara é o mestre da manipulação. Eu acredito que tudo que tá acontecendo ali é culpa dele. E nem é mentira também. E aí nesse episódio a gente vê que realmente o poder de manipulação dele não é só na conversa, né? Não é só papinho. Ele tem poder de verdade. Ele criando toda uma ilusão ali em Eregion pro Celebrimbor achar que tá tudo bem ainda. E o mundo ficou muito com aquelas pinturas de tipo, como o mundo seria se... Eu achei muito incrível isso. O Sauron é muito visionário, né? Ele já tava vendo. Como o mundo seria se Celebrimbor fizesse os nove anéis pra mim? E uma coisa que eu achei interessante... Talvez uma metalinguagem, entre aspas, quebra de quarta parede, não sei. Mas que o Sauron fala pro Celebrimbor, né? Que os anéis dele vão superar a Silmarils do Fëanor. E vão ser muito mais falados do que as obras do Fëanor, né? Fëanor foi o maior dos elfos de criador, assim, de fazer as coisas mesmo. Que ele fez a Silmarils. E aí o Sauron fala que o Celebrimbor vai ficar mais famoso que ele por causa dos anéis. E eu não que tô chamando o Sauron de Sauron e não de Anatar o tempo todo, né? Mas vocês sabem. Anatar é Sauron, Sauron é Anatar e é Halbrand e é Myron e tá tudo bem. O cara tem vários nomes, isso é um fato. Mas, bom, ele fala isso, né, pro Celebrimbor. E é verdade. Tipo, essa série em si chama Os Anéis de Poder. Não a Silmarils de Poder. A gente tem uma das maiores trilogias de fantasia da história do nosso mundo que chama O Senhor dos Anéis. Então eu achei isso legal, assim, de ouvir. Ficou meio, tipo, sim, é verdade, os anéis vão ficar muito maiores do que qualquer coisa que o Fëanor fez. A obra do Celebrimbor vai ser muito mais comentada. Então eu achei engraçadinho isso, eu achei fofo. Fiquei, tipo, eu sei o que vocês fizeram aí com esse discursinho dele. Mas é isso, né, a guerra em Eregion vai começar. O pau tá atorando ali, mas pro Celebrimbor tá tudo na paz. O mundo tá lindo, as crianças tão correndo ali. Maravilhoso, uhul. Já em Númenor as coisas não tão tão boas, assim, pra alguns dos personagens, né. E odiar o Farazón é uma obrigação. Assim, obrigação você odiar esse cara. Porque eu falo com dor no coração, porque o Tristan, que é o ator, é um querido. Um fofo, sério. Então o Elendil escolhe ir pro julgamento conforme os antigos, né. Não é bem que ele escolhe, mas ele aceita esse julgamento. Porque querem que ele morra com um grande monstro marinho. Porque eles acham que os fiéis realmente não valem de nada. E que a crença deles também não vale de nada, né. Mas aí que tá o pulo do gato. Mas antes de chegar lá, a gente tem que falar da Erin, que é a filha do Elendil. E eu fico triste, acho que eu já falei isso. Eu fico triste de odiar ela. Porque é uma mulher com muito potencial na história. E eu fico triste de tarem se aproveitando dela, se aproveitando do luto dela. E ela tá topando. Mas o pior pra mim é ela achar que tudo que o pai dela tá fazendo é por orgulho. Sabe? Tipo, ai, eu não vou ferir o meu ego e o meu orgulho. Tipo, não é isso. Se você acha que é isso, você não conhece seu pai. E você não conhece a causa que ele tá lutando por, sabe. E isso... Ela tá sendo manipulada? Tá. Tão se aproveitando dela? Sim. Sei lá, também. Ela é meio burrinha, meio coitada. Se ela estivesse fazendo tudo isso, assim, por ela mesmo, por vontade dela. No sentido de, tipo, ela decidiu trair o pai. Ela decidiu manipular os outros. Ela tá almejando uma posição alta ali nesse novo governo do Farazon. Eu ia falar, ok, justo. Mas a gente vê que ela tá sendo manipulada. Então isso é só triste. E aí a gente vê que Númenor realmente é a Atlantis que Tolkien criou, né. Se você sabe o futuro de Númenor, inclusive... Você sabe o futuro de Númenor. Mas a gente vê ali aquele grande ser, aquela grande criatura marinha que chega, né, realmente pro julgamento na moda dos antigos. Que era pro Elendio entrar na água. Mas a Miriel fala que não. Se o Elendio foi preso em meu nome, eu que vou passar por esse julgamento. E que cena incrível. Ela encarando ali aquele monstrão embaixo d'água. Cara, eu fiquei arrepiada, de verdade. Eu achei muito intenso aquele momento. Eu tava ficando meio sem ar, né. Porque ficar tanto tempo embaixo d'água dá um negocinho aqui. Fico preocupada com as pessoas que tem talassofobia. Porque imagina aquele marzão, assim, e do nada chega. Maior criatura do mundo, embaixo d'água. E fica gritando na tua fuça. Cheio de tentáculos e dentes e... Medo, né. Mas eu amo a Miriel. Eu acho ela incrível. Ela é fodona, sabe. Ela é fodona. E isso é muito legal. Essa cena toda do julgamento eu achei muito boa. Quando ela volta, né. Quando ela é cuspida de volta pra superfície. E aí o Elendio chama ela de rainha do mar. Nossa. Arrepiei toda. Foi lindo isso. E aí agora não tem como falar que a Miriel não é inocente. E que ela tá apta pra continuar reinando no menor, né. Mas é aquela coisa... Eu não quero ficar comentando as coisas que tão no livro. Porque a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Assim, de novo. Quem sabe, sabe. Né. Então é assim. Agora a Miriel tem que voltar a ser rainha. Esse é o ponto. E eu queria vir aqui de novo. Falar. Como tem gente que não gosta do Tom Bombadil. Ele é incrível. Ele na série tá perfeito. Sério. Eu acho que ele equilibra muito bem. Assim, a esquisitice e a parte de enigmas e falar coisas sem sentido. Com realmente tá falando alguma coisa importante. Tá passando uma mensagem importante ali. Tá de olho em tudo também. E eu gosto muito dele. Sério. Ele é carismático. Ele é engraçado. Ele é sábio. Ele é sem noção. Não sei. Eu acho ele incrível. Eu acho ele perfeito. Inclusive ele falando, né. De tipo... Ai. Tem o Sauron no oeste. O Dark Wizard no leste. Isso me lembrou muito quando em Senhor dos Anéis é tipo o Saruman de um lado e o Sauron do outro. O olho do Sauron do outro. Em Mordor. Então eu fiquei tipo... Isso é mais um indício de que o Dark Wizard pode ser o Saruman. Não sei. Assim, só um pensamento. Eu tenho teorias. Tenho teorias, realmente. Mas eu vou fazer um vídeo para as redes sociais para falar sobre isso. Então me segue nas redes sociais se você ainda não me segue. Mas é isso. O Tom é incrível. Ele é maravilhoso. E outro personagem... Outros personagens maravilhosos. É o Durin e a Disa. Eu amo esse casal. Sério. Eles são maravilhosos. Fofos. Eu gostei muito deles nesse episódio. Porque o Durin teve ali um momento de coração aberto, né? De fragilidade. Eu acho difícil você ver um anão, assim, chorando. Então eu gostei que eles colocaram isso para humanizar esse personagem, né? Então eu realmente gostei muito disso. E você vê, né? Que Durin pai, Durin filho tem um atrito ali. Porque o Durin pai, Durin rei, já está completamente sendo comandado pelo anel, né? Ele está total sob a influência do Sauron. E até o Anatar aparece ali, né? Mas leva um não. Porque a ganância do rei já está maior do que qualquer comando que possa vir, né? E é isso que leva todos os anãos à queda deles, né? A queda dos anãos vem por causa dessa ganância toda. Mas você vê ali o Anatar tipo... Ah, você não vai querer me ajudar? Tudo bem. Ele olha para o fogo e tem um Balrog ali, né? Então ele fica tipo... Karma is a cat. Karma is a Balrog. E eu preciso falar como o Charlie Vickers está incrível nessa temporada, nessa série, assim. Eu fiz até um meme uma vez que ele é o craque do jogo e ele é. Ele está impecável nessa série, sério. A atuação dele está demais, demais, demais. Está perfeito, maravilhoso. Se ele não ganhar nada, tem algo muito errado por Hollywood. Porque a gente sabe que tem, mas vocês entenderam. E eu acho que dessa vez eles acertaram o timing de encerrar o episódio. Isso foi uma crítica minha a alguns episódios atrás, né? Nesse episódio 6, eles acertaram o timing de encerrar o episódio. Então eu acho que esse episódio foi assim, 10 de 10 mesmo. Teve muita coisa boa, muitas cenas boas, muita conversa, né? Diálogos muito bons. E eu amei. E eu quero saber o que vocês acharam desse sexto episódio. Então conta aqui nos comentários pra mim. E como eu disse, toda semana tem vídeo novo por aqui. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Mais uma vez, me segue nas redes sociais também. Porque eu tô fazendo alguns vídeos pra lá, extra desses vídeos de comentários, né? Até falei que vai ter vídeo de teoria lá em breve. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.